Música DJ Lima Vai segurando Ela adorou quando eu lancei o terço de ouro Ela se impressionou quando vi o banco de couro Já se entregou querendo um relacionamento Mas não sabe que os moleques só vivem de momento Pedi o meu telefone, eu disse anota o meu CD Digilo absoluto, já aviso pra você Se gostou do meu gostante, nem pergunta e já monta Eu só peço um favor, te imploro, não se apaixona Pra cortar a pista, lanço uma nave potente Não somos desumildes, apenas impertinentes Às vezes variamos, torch, ramp, torch ou sonata Tu lembra da Santa Ferra, já tá aposentada Quebrei minha hornete porque já tô enjoado Lancei um bugate daquele todo cromado Desliguei a R1 porque sou diferenciado E pra ficar legal comprei um bugar importado Já que quando eu morrer não vou levar nada daqui Rasguei minhas de rádio com os IMs se abrir Pesado Ela adorou quando eu lancei o terço de ouro Ela se impressionou quando vi o banco de couro Já se entregou querendo um relacionamento Mas não sabe que os moleques só vivem de momento Ela adorou quando eu lancei o terço de ouro Ela se impressionou quando vi o banco de couro Já se entregou querendo um relacionamento Mas não sabe que os moleques só vivem de momento Pediu meu telefone, eu disse anota De estilo absoluto já aviso pra você Se gostou do meu postante nem pergunta e já monta Eu só peço um favor de ploro, não se apaixona Pra cortar a pista lança uma nave potente Não somos desumildes, apenas impertinentes As vezes variamos, torce, ram, forche ou sonata Tu lembra da santa ferra, já tá aposentada Quebrei minha hornete porque já tô enjoado Lancei um bugarte daquele todo cromado Desliguei a R1 porque sou diferenciado E pra ficar legal comprei um bugar importado Já que quando eu morrer não vou levar nada daqui Rasguei em esse rádio com os IMCambi Pesado Ela adorou quando eu lancei o terço de ouro Ela se impressionou quando vi o banco de couro Já se entregou querendo um relacionamento Mas não sabe que os moleques só vivem de momento Pesado